Música Bom dia Leste e Nordeste, Minassobio, só Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O Balanço Geral, a partir de agora, Jequichonha, Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste Eu e você, somos parte desse timaço da informação A alegria tá no ar, sobe o som Pra ficar bem informado, fique na TV Leste, se ligue no Balanço Geral Tô falando, alô Massulo, vem, 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 vem comigo Quarta-feira, 14 de setembro E o BG já está no ar, com imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico da Ibituruna Mostrando a região do bairro Santa Rita É, aí pega um pedacinho também do Rio Doce E lá do nosso aeroporto aí, ó Ah, um pedaço do Distrito Industrial Isso, eu sempre falo quando mostro Santa Rita É do tamanho de muitas cidades, e maior até, né? É, de muitas cidades aí do nosso Brasil Alô Santa Rita, obrigado pela audiência Temos também imagens da nossa câmera aqui Da TV Leste instalada no prédio da emissora, ó Mostrando aí em destaque o Vila Bretas Uai, Lamonia, parece que o tempo está tipo Como é que fala aquilo ali? Nebuloso Hã? Nenhuma nuvem Não tem nenhuma nuvem no céu, não, Jarão? O que que isso quer dizer, será? Hã? Ah, quer dizer o que eu vou falar agora Trinta e oito graus de temperatura no Nore É, é, é Umidade relativa do ar entre 16 e 97% Valadares é quente mesmo Vem comigo nessa edição, você vai ver No Vale do Aço Encontrados dois adolescentes do Centro Socioeducativo Que fugiram durante atividades físicas da unidade Olha só, mas já foram encontradas, né? Carro fica destruído pelas chamas Após possível falha do sistema elétrico Isso foi na MGC 418 Olha só Motocicleta Para debaixo de caminhão E piloto fica ferido Isso foi em Governador Valadares E as notícias não param por aí Tem esporte no BG Repercutindo as façanhas dos times de Minas Copa do Brasil, né? Também, né, Lamonê? Não tem? É hoje? Você está assinando para dar qual final? Fla-Flu? Hã? Corinthians de quem? Ah, Corinthians de São Paulo Tá bom Você está assinando para dar qual final, Jarão? Corinthians Flamengo Jairão que é vingado do Flamengo Tem sua participação no WhatsApp 991 11 1443 Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook E a você que nos segue no Instagram Arroba TV Leste OF Bom demais e no meu pessoal No Incomércio Feliz Jairão Uau, quero agradecer aí O Jonathan Bittencourt E o PP, nosso Pedro Paulo É, deu um suporte aqui, rapaz Encheu aqui de retorno, aqui de monitor Aí sim! Vem comigo que tem informação no ar!